Pessoal, aula de eletricidade e eletromagnetismo. Vamos pensar aqui num instrumento importantíssimo para a eletricidade, que é o multiteste multímetro. Ele tem várias escalas onde a gente faz as medições de tensão alternata, tensão contínua, que está nas pilhas, a alternada que está no automático, 220 volts, 110 volts, resistência elétrica em ohms, se acha no chuveiro, na tostadeira, e a corrente elétrica, só que ao invés de corrente elétrica é de baixa intensidade, por isso que tem o mili, mili é 10 a menos 3, e aqui a unidade é em amperas, ok? Olha, tudo isso nesse instrumento, então ele tem aqui as variáveis principais. Quando a corrente elétrica é de maior intensidade, é melhor usar o alicate ou perímetro, que é outro instrumento que mede a corrente elétrica, tá bom? Aqui nós temos os conceitos principais de eletrodinâmica, são quais? Corrente elétrica, que é o quê? A variação da quantidade de elétrons no tempo. Então você tem aqui o número de elétrons, melhor dizendo, o número de elétrons vezes a unidade elementar da carga elétrica. Aí você encontra isso. Na prática a gente não mede essas cargas elétricas, a gente mede tensão em corrente elétrica com esses aparelhos, através da lei de Ohm, que a gente vai ver. Então o ampere vai ser um código por segundo. Os tipos de corrente elétrica são quais? Contínua da pilha, a alternada da tomada, a alternada é bom para grandes distâncias, você distribui ela com menores perdas. Os efeitos, joule que é um térmico, luminoso que você vê nas lâmpadas, magnésicos, motores, químicos, por exemplo, na eletrolis, fisiológicos que são choques. Vamos aqui ver a DDP, a DDP é a tensão elétrica, ela é dada em volts, em homenagem a Alessandro volts. E a resistência elétrica, gente, é outra grandeza importantíssima. Todas elas vão fazer parte da lei de Ohm. Essa que é a segunda lei de Ohm, é da resistência elétrica, que depende de quem? Na resistividade que essa lei de Ohm, cada material tem uma resistividade, o cobre, que é muito usado para a rede elétrica de nossas casas, 0,0172 Ohm por metro quadrado. O alumínio que está mais na rede de alta tensão é 00282 Ohm por metro quadrado. Metro não, milímetro quadrado, pessoal. Isso aqui é a segunda lei de Ohm. Resistividade é igual ao comprimento, vezes o comprimento sobre a seção planilhação. Significa o quê? Seu aumento S, diminui a resistência. Seu aumento do comprimento, aumenta a resistência. Então, quanto maior esse fio, maior a resistência. Então, isso é muito importante. Cada material vai ter uma resistividade. E tem os materiais feitos para se ocorrer a resistência elétrica. que é o resistor. Olha aqui a segunda lei. A segunda lei, na verdade, é essa a primeira lei. É a lei que fala que a tensão elétrica é igual... Pode chegar mais? É igual ao produto da resistência vezes a corrente elétrica. Esse produto aqui vai me dar resistência elétrica. Para isso, eu tenho que ter a tensão elétrica de volts. Exemplo, 5 volts. É... Eu tenho aqui uma chave, tá bom? Ninguém desliga. Aí, quando eu ligar essa chave, vai ter a corrente elétrica. E aqui eu tenho um resistor. Ele se opõe à corrente elétrica. Sem ele, teríamos um curto circuito. Então, por exemplo, se eu tenho aqui uma tensão de 5 volts e um resistor de 100 ohms, qual é a corrente? É só usar essa segunda fórmula aqui. I é igual a 5 dividido por 100, ou seja, 0,05 amperes. Então, é muito simples usar a lei de Ohm. Que você pode ver que I é igual a 1 sobre R ou que R é igual a 1 sobre I. E para fechar a nossa explicação, potência elétrica é dada em watts. É a mais importante das medidas assim. A gente olha mesmo os equipamentos, né? Você olha muito a potência do equipamento. Por exemplo, é... Quanto maior a corrente elétrica que ele consome, maior a potência. Então, por exemplo, o motor elétrico. Já que a tensão geral é fixa, 220, 380 volts, 110. O que valia mais a corrente. Então, o motor elétrico, se ele tem maior potência, é porque ele tem maior corrente. Mas também você pode encontrar relações diferentes. Você pode usar R vezes I ao quadrado. Olha aí como a corrente é importante. Ou sem a corrente, considerar U ao quadrado sobre R. Essas são as fórmulas ligadas à eletrodinâmica. Bom pessoal, tudo bom? Aqui na nossa aula de física, nós falamos do multímetro. Olha aqui. Vamos ver aqui de perto a escala. Olha quantas escalas nós temos. Exatamente por conta do número de opções de medição. Então, você tem aqui a medição em vermelho, ó. ACV, tensão alternada. DCV, tensão contínua. DCMA, que é MA, é milímetro de ampere. DC é contínua. E essas aqui são, olha aqui, a simbologia de Ohm, que é unidade de medida de resistência. E aqui as multiplicações que você pode fazer na escala. A escala de Ohm é a única que vai de trás para frente. Essa azul aqui de cima, ó. Olha, vai daqui, ó. Infinito até o zero. Olha aqui o Ohm, o símbolo. As outras aqui, ó. DCV, A, você tem de zero a 10. E ACV, também a de zero a 10. Todas essas aqui, ó. Zero a 10, zero a 50, zero a 250, são destinadas à medição de tensão. Tem aqui também uma vermelhinha aqui, ACV 10. Então, tem aqui, ó. Para você medir aqui, até 10 volts alternadas. Ou seja, aqui é uma medição em dB decibéis. E tem aqui um teste de continuidade com a buzina. Aqui, ó. Vamos mostrar para vocês a buzina, bora? Olha aqui. A buzina. Opa, para selecionar primeiro a buzina, hein. Selecionei a buzina, ó. Então, ela é ótima aí para medir, ó. Continuidade. Se tem alguma coisa em curto circuito, né. Algo em curto circuito, ele mede aqui, ó. Esses parafusos representam curto circuito, ó. Aqui nós temos um ferro de solda. Vamos medir se ele tem resistência muito baixa. Se ele está em curto. Não, não está. Então, vamos medir a resistência dele. Para medir a resistência, eu escolhi aqui, ó. Uma dessas escalas. Multiplicadores. Eu escolhi vezes 10. Ou seja, essa medição de cima aqui, tá de azul, vai até 10. Ou melhor, é multiplicada por 10. Por exemplo, se tiver aqui no valor 10, multiplicada por 10, 100. Mas antes, tem que zerar. Zerar aqui o aparelho. Você vai aqui, ó. Zerar o aparelho. Dessa forma, ó. Aqui, ó. Manuseando essa chavinha. Pronto, zerei. Vamos medir a resistência aqui do ferro. De ferro de soldado. Encostei uma ponta na outra, ó. E aí, a leitura. Vamos fazer a leitura, né, galera. Trazendo mais pra frente. Aqui, ó. Em torno de 30. Perto dos 50, tá vendo? Tá em 450. Por que eu digo 450? Porque dá 45, né. E... Multiplicando por 10. Tá na escala de multiplicação de 10. Eu tenho, assim, 450 ohms, aproximadamente. Certo? Da resistência desse ferro de soldado. Pessoal, agora é só pra fechar essa apresentação. A gente vai trabalhar aqui, sabe com o quê? Uma pilha. Uma pilha é de 1,5 volts. Vamos colocar aqui. Na escala de tensão contínua, tá bom? Ó. Tensão contínua. É suficiente uma escala até de 2,5. Vamos lá. 2,5. Atenção que tem positivo e negativo, viu? Olha aqui. Vamos mensurar agora. Olhando a tela. Então, olha aí. Na escala de 0 a 250, fica melhor de você ler. Essa escala vermelha. Então, ele tá aqui um pouco mais do que... Um pouco mais do que 125. Mais ou menos 130. Então, olhando aqui. Nossa escala escolhida é de 2,5. E aqui tá dando muito próximo de 130. Ou seja... Nós podemos até 2,5. Então, essa escala que tá aqui já está multiplicada por 100. Então, eu tenho que dividir por 100 para encontrar o valor certo. Dividindo por 100, aqui dá 1,3 volts. 1,3 volts, pessoal. A pilha aqui, em geral, é de 1,5 volts. 1,5 volts é uma pilha dessa. O que a gente acredita é que essa pilha está gasta. É uma pilha velha. Tá bom? Essa aqui, inclusive, tem a validade dela. É isso, pessoal. Multímetro. Para medir na tomada elétrica, na sua rede de 220, você usa essa parte aqui. Essa escala aqui, 250, dá para medir. E vai direto nessa escala de 0 a 250. Tá bom? Se eu vou medir de 50 volts, ó. Tem aqui, ó. 0 a 50. Essa de cima, ó. Então, são várias opções. Descer também, ó. Tem 50 volts. Você vai medir. 250 volts também. Tem 1.000 volts. Só que aqui é 1.000 volts contínuo. Você pode usar a própria escala de 10 e multiplicar por 100. Bom? Então, pessoal, nós temos aqui outras funcionalidades, mas o mais importante é isso. Lembrando que esse botão aqui é o ajuste de ohms. Olha aqui, ó, a indicação. Então, é isso aí. É o nosso multiteste ou multímetro, pessoal. Até a próxima aí. Até mais. Aula de Eletrodinâmica e Eletricidade.